Nós daremos início agora ao nosso quarto painel deste evento. Este painel recebe o título Políticas Públicas de Educação e Saúde. O que fazer para atuar como moderador? Temos o prazer de convidar o professor doutor Paulo Gonê Branco. Como painelista, convidamos o deputado federal Osmar Terra. E também como painelista, convidamos a doutora Cláudia Cossim, secretária de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Com a palavra, para as suas considerações iniciais e a abertura deste segundo dia de trabalhos, nosso moderador, professor doutor Paulo Gonê Branco. Bom dia, senhores. É um prazer estar de volta aqui, trazendo o IDP com esses temas tão relevantes na área da administração pública. E hoje começamos já os nossos trabalhos com o estudo de dois temas que são especialmente caros na área dos direitos fundamentais e na área da organização do Estado. A questão da saúde e o problema da educação. Se vocês tiverem lembrança, nos encontros que nós tivemos ontem, esses dois aspectos foram focados como sendo essenciais para a estruturação do Estado brasileiro, como fatores importantes para que o país consiga encontrar a sua vocação de grandeza. E eu estou seguro de que nós não poderíamos ter dois palestrantes mais gabaritados para tratar desse assunto do que o deputado Osmar Terra e a doutora Cláudia Costinho. O deputado Osmar Terra, todo mundo sabe, é um médico e dedica a sua atividade política de representação popular, dando um enfoque especial a essa área da saúde. É autor de vários projetos, projetos de lei nesse setor, que visam a regulamentar e a implementar o que é necessário para uma política de saúde que seja consistente e proveitosa e efetivamente cumpra o que o direito fundamental à saúde promete aos brasileiros. Autor de livros, frequenta seminários, congressos, enfim, um scholar nessa área especialmente da saúde. E a doutora Cláudia Costinho, também especialista nessa área da administração pública, ministra de Estado, secretária de Estado do Rio de Janeiro, secretária de município do Rio de Janeiro, tem uma vasta experiência na administração pública. E, na verdade, hoje, quando a gente fala em administração pública eficiente, administração pública racional, administração pública que visa ao bem do cidadão, o nome que deve vir à mente de imediato é o da doutora Cláudia Costinho. O nome de uma pessoa corajosa, consistente, estudiosa, e que leva a sério essa tarefa de humanizar e, ao mesmo tempo, imprimir eficiência à atividade do Estado, para que o Estado cumpra o que ele deve ser. Eu passo a palavra, seguindo aqui a lista, ao deputado federal Osmar Terra. Bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite para participar desse debate. Sinto muito honrado. Queria agradecer também ao doutor Paulo Branco, as referências, e, particularmente, aqui fazer uma manifestação de que eu me sinto muito honrado de estar em uma mesa ao lado da Cláudia Costinho, que é uma figura rara na administração pública na história desse país, desde a condição de ministro de Estado, passando por uma grande articuladora de políticas públicas e sociais, e hoje cumpre um papel de vanguarda no Brasil, à frente do município do Rio de Janeiro, da educação do município do Rio de Janeiro, que é um desafio e tanto. A Cláudia é daquelas pessoas que mostra que é possível se fazer muito, até com não tanto recurso, na área pública, e de dar resultado para a população. Eu gostaria de, inicialmente, falar da... Eu vou falar para vocês aqui, citando um texto, como eu me sinto. Eu me sinto meio como aquele personagem do Martim Ferro, que dizia que o diabo não sabe, tanto por ser diabo, mas sabe mais por ser velho. Então, eu estou nessa condição já. Eu já passei por tanta coisa que agora eu tenho, assim, só um relato de experiências para fazer. Eu não sou administrador formado na área de administração, sou médico, que acabou, por várias circunstâncias, tendo uma trajetória acompanhando a história desse país. Militei no movimento estudantil, estudei no Rio de Janeiro, acabei no exílio, voltei para trabalhar como profissional lá no Rio Grande do Sul, fiquei um período longo me dedicando à minha função de médico, de clínico, numa cidade do interior. Depois, fui convidado para assumir cargos públicos e tive a oportunidade, acho que é um privilégio até, de ter participado do início da implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Eu assumi, com a Nova República, com a redemocratização, eu fui convidado para assumir o cargo de superintendente do INAMPS no Rio Grande do Sul em 1986, em abril de 1986, bem no período da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que mudou os rumos das políticas públicas de saúde no Brasil. A criação do Sistema Único, com a descentralização dos serviços. Um grande desafio, porque a saúde, ela é uma... Ela lida com todo mundo, em momentos decisivos da vida de todo mundo. E ter um projeto tão ambicioso como o do Sistema Único de Saúde, de oferecer a todos, sem distinção, o acesso aos serviços de saúde, a promoção da saúde, a prevenção, o acesso aos serviços de saúde, o acesso aos serviços mais sofisticados de saúde. É um desafio extraordinário. O Brasil o faz com uma característica única no mundo. Esse processo de descentralização que foi feito, a forma como foi feita, isso não tem precedente. E nem na proposta generosa do Sistema Único de Saúde, de atender a todos, em todas as circunstâncias, por mais simples ou por mais custoso, caro que seja o serviço prestado. É claro que isso não funciona da maneira ideal. Isso funciona com muitas dificuldades. Eu, quando assumi a superintendência do INAMPS no Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma estrutura extremamente centralizada que cuidava da parte médico-hospitalar. Quem financiava o sistema médico-hospitalar para atender a população era o INAMPS, na época. Aqueles institutos que foram criados e que prestavam serviços a quem tinha carteira de trabalho, quem contribuía para a previdência. Não era universal. Eu me lembro que trabalhador rural no Rio Grande do Sul não podia ser atendido em um posto do INAMPS, não tinha direito. Não tinha direito a atendimento gratuito nos hospitais. E aí vem uma característica que eu acho muito interessante do Sistema Único de Saúde, que é extremamente importante o Sistema Único de Saúde, que é a de garantir para as pessoas, sem discriminar nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de renda, sem discriminar nada, de garantir o atendimento. Eu me lembro que eu, trabalhando como médico lá no Santa Rosa, lá no interior do Rio Grande do Sul, o trabalhador rural, quando adoecia alguém da família, não era só um problema de saúde, era uma tragédia econômica, era uma tragédia na saúde, não ser um ente da família que estava adoecendo, mas, ao mesmo tempo, aquilo significava uma, se era um pequeno proprietário rural, uma destruição do seu patrimônio, porque ele tinha que pagar tudo. Tinha um fundo rural, que era uma ficção, o fundo rural só serviu para sustentar, levar profissionais para o interior, mas não garantia atendimento, não garantia gratuidade, não garantia nada. Ele tinha que pagar tudo, o exame, a cirurgia, o médico. Eles vendiam a última juntinha de boi que tinham para poder salvar uma pessoa. Eu me lembro de um relato, em um município, eu me lembro, até hoje, o município foi Campinas das Missões. Eu cheguei lá em Campinas e estava falando sobre a importância do sistema único de saúde, e terminou a reunião, ficou uma pessoa sentada, um agricultor ficou sentado lá, esperando para falar comigo, foi todo mundo embora, eu estava saindo, ele me abordou, eu só queria lhe dar um relato pessoal. Meu pai tinha 15 hectares, nós vivíamos, nós éramos seis irmãos, a minha mãe, meu pai, e seis filhos. A minha mãe teve câncer. E o meu pai foi vendendo hectare por hectare, vendeu tudo, a casa, a última junta de boi, tudo que nós tínhamos para tratar a minha mãe, e a minha mãe morreu. E nós ficamos sem nada, nós ficamos sem a mãe e sem nada. Tivemos que começar tudo do zero de novo, vivendo de favor. Eu agora tive a minha filha com leucemia, e achei que eu tinha conseguido já, sou proprietário de nove hectares, e achei que ia começar tudo de novo, ia ser essa destruição, e ia ainda acabar perdendo a minha filha. Pois graças ao sistema único de saúde, graças ao que o senhor está falando aqui, eu não gastei um tostão, não vendi um metro quadrado da minha propriedade, minha filha foi atendida aqui e em Porto Alegre, gratuitamente, aparentemente está sem problemas, ela já está há quatro anos, ou três anos, uma coisa assim, sem sintomas, sem aparecer de novo a leucemia, e eu pude manter a minha propriedade. Aquilo me chamou muita atenção, porque a gente não dá bola, a gente se preocupa só com a questão, está atendendo ou não está atendendo, a repercussão que tem na economia, principalmente das famílias humildes, das famílias mais pobres, dos pequenos proprietários rurais, a repercussão que o sistema único de saúde teve é extraordinária, extraordinária. Ah, mas não atende, não atendeu, a pessoa teve que pagar por fora, para o médico e tal, tudo bem, mas isso é uma infração à lei. Ele pode exigir que o Ministério Público se movimente, ele pode, ele tem um direito, que tem uma extensão extraordinária, que às vezes a gente nem tem ideia, há o atendimento. Eu fui, depois disso, eu fui prefeito da minha cidade, tive orgulho de ser o primeiro prefeito a implantar o sistema de saúde da família, não tinha naquela época, programa federal, não tinha nada, somos os primeiros. Agora está essa polêmica dos cubanos, eu levei os cubanos para ajudar a montar o sistema, contratei a clínica da... Como é que é o nome da clínica? Agora me fugiu o nome, eu sei que era lá da Praça da Revolução, lá em Javana, foi uma equipe de oito profissionais, eles não foram para atender, eles foram para montar o sistema, porque eles têm uma tecnologia, os cubanos desenvolveram com essa... Lá não é saúde da família, é médico de família, que eles chamam, o sistema que eles montaram lá, eles têm uma tecnologia muito avançada, em 94, tinha em Santa Rosa uma estrutura que eu acho que poucos, talvez nenhum município tivesse no Brasil. Eu tinha todos os postos interligados, por rádio, com computador, naquela época a gente não tinha internet, não nominava internet ainda, então era com rádio, era uma sala enorme, parecia uma nave espacial, cheia de luzinha piscando, e um barulhão enorme, aquilo para interligar, aí botamos por cabo, todos os postos interligados, com cartão de barra, código de barras, para cada pessoa, cada usuário do sistema, ele passava aquilo, e aparecia no computador, todos os postos com vários computadores, aparecia a ficha dele, quem era, o que... Até para impedir, porque muita gente ia buscar remédio, eu tinha 129 medicamentos gratuitos em cada posto de saúde, e quando ele ia buscar, os mais comuns, quando ele ia buscar, passava o cartão, porque às vezes ele não tinha pego em outro posto, para ter um mínimo de gerenciamento dessa estrutura. Conseguimos atender toda a população, Santa Rosa tinha, me lembro quando a gente assumiu, tinha 19 por mil de mortalidade infantil, morriam 19 crianças em cada mil que nasciam vivas, antes de fazer um ano. Baixamos para sete, foi motivo de uma matéria no Jornal Nacional, numa série do Caminhos do Brasil, que a Miriam Leitão fez na época, em 96 saiu a matéria no Jornal Nacional, Santa Rosa, como case de saúde. Enfim, isso foi um avanço extraordinário. Para vocês terem uma ideia, quando eu clinicava, eu entrava no hospital, ouvindo o choro de criança, e saia ouvindo o choro de criança. 60% das internações clínicas de qualquer hospital do Brasil eram crianças. 60%. Olha que dado interessante. 60% eram crianças. Era um mar de crianças internadas. Diarreia, pneumonia. Hoje, vocês sabem qual é a média nos hospitais, eu estou falando de proporção, portanto, é um dado mais forte ainda. A proporção de crianças internadas hoje nos hospitais do Brasil, todo, é 2%. O impacto disso foi de se conseguir, nos municípios, montar uma rede de atendimento preventivo, de promoção, de prevenção, de atendimento em questões mais simples, mais básicas. Os cubanos sempre diziam que 90% dos problemas de saúde, a gente resolve no bairro. Resolve lá no bairro. E aí, a partir dali, o que não puder resolver ali, então tem que ter uma hierarquia. Vai para um centro de especialistas, depois, se necessário, vai para o hospital, aí para um hospital de média complexidade, para maior complexidade, se cria um sistema. Isso se fez no Brasil. Com todas as dificuldades, se fez, e o impacto está nesse dado que eu estou dizendo. Esse, para mim, é o dado mais importante. A redução da mortalidade infantil, nós tínhamos, naquela época, o Brasil, nessa época que a Miriam Leitão fez a matéria, eu me lembro, foi junho ou julho de 1996, no Jornal Nacional. Ela anunciava, no Brasil morrem 50 crianças em cada mil que nascem vivos, em Santa Rosa morrem 7. E aí mostrou o sistema funcionando. Mas eram 50. Hoje, nós estamos aí batendo nos 16, 17 de mortalidade infantil. Uma redução extraordinária. Isso se a gente considerar que o Brasil é tão dispar, tem tantos, ainda, bolsões de pobreza, em várias regiões, são muito diferentes as regiões, isso é um dado extraordinário. O pessoal fala muito mal do SUS, mas tem essa característica do Sistema Único de Saúde. Pois bem, esse sistema tem limitações. A proposta é generosa, se quer fazer realmente um atendimento para todos, da melhor qualidade possível, mas ele passa por ciclos. O primeiro ciclo, que foi um ciclo muito importante, os profissionais que eram do Estado e que eram do governo federal foram descentralizados. Todos foram cedidos para a gestão municipal. Os prefeitos receberam de presente mais de, pegando cidades médias, mais de 70% dos profissionais que eles tinham eram profissionais pagos, que estavam na folha do Ministério da Saúde. Depois o Ministério da Saúde absorveu o INAMPS, e também houve um processo de concentração de serviços em nível federal e descentralização para os municípios. Um processo até que merece um estudo mais aprofundado. Mas os profissionais, os municípios não tinham um custo elevado com os profissionais. Eles receberam de presente profissionais do Estado e do governo federal. Depois se criou o Programa de Saúde da Família, se criou uma coluna vertebral do atendimento, que são as equipes de saúde da família. São cinco agentes comunitários, um médico, uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, que fazem o atendimento de casa em casa. Teoricamente, eles fazem o atendimento de casa em casa. Em muitos lugares isso não acontece de uma maneira adequada. Só os agentes de saúde é que acabam indo nas casas. Mas é um atendimento por base territorial, por população à distrita. Então se organizou, de cima e embaixo, no Brasil, um sistema em que cada mil famílias, pelo menos, devem ter uma equipe de saúde da família atendendo em casa e atendendo no bairro. Claro que é um sistema com dificuldades, com muitos problemas, mas isso avançou. Hoje nós temos 30 mil equipes de saúde da família atendendo. Ah, mas o médico não atende só duas horas. Ah, mas não tem enfermeira. Algumas não têm enfermeira. Ah, mas não vai na casa. Os agentes de saúde não atendem. Bom, isso tem de tudo. Mas tem equipes que funcionam bem. E isso é uma questão de gestão, que tem que ficar em cima para fazer funcionar. Não adianta. Qualquer área tem que ter a gestão funcionando. Mas vocês imaginam, se nós estabelecemos que cada equipe de saúde da família pega uma base territorial de mil famílias, isso equivale a 30 milhões de famílias. Se nós pegarmos uma família média nossa de 3,5 pessoas por família, nós estamos falando de 100 milhões de brasileiros hoje que têm uma estrutura de atendimento em casa com a equipe de saúde da família. Isso só foi possível porque se descentralizou. Isso jamais aconteceria se fosse coordenado por um órgão aqui em Brasília ou por uma estrutura em uma capital de Estado. Isso é porque os municípios abraçaram essa ideia e avançaram. O que aconteceu? Os municípios, com o tempo, ficaram com o peso maior do custo. Esses médicos cedidos se aposentaram, as enfermeiras se aposentaram, as equipes de saúde começaram a se aposentar e o peso da folha passou a se multiplicar rapidamente no município. Vocês sabem que no bolo tributário os municípios ficam com 16%, 17% da fatia. E no governo federal, a União fica com mais de 60% da fatia. Até 2000, 2002, se vocês terem uma ideia, o governo federal, se fizer um bolo assim, o que gastam em saúde os municípios, o que gasta o Estado, o que gasta o governo federal, o governo federal era 60% do gasto de saúde. E os municípios e os estados juntos eram 40%. Com o tempo, o governo federal, além de não repor os médicos, só fazia um repasse que eu digo simbólico para custear as equipes de saúde da família, foi o Pedro, uma equipe de saúde da família hoje, custa 40 mil reais por mês para o município. O governo federal repassa oito. Só que ele repassa oito há 10 anos. Ele não reajusta. É oito. Há mais, há 12 anos. Para não ficar só no governo de um partido. O outro também era assim. Então, o município vai ficando soterrado. E o município, como ele está engessado, ele tem menos possibilidade de arrecadar recursos, ele começa a entrar em crise. E em que porta que a população bate? Ela não vem aqui reclamar do ministro, ela não vai reclamar do secretário. Depois disso, eu fui secretário de saúde do Rio Grande do Sul oito anos. Inclusive, tenho a visão do Brasil todo, porque eu presidi o sistema, o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, duas vezes. Fui secretário da Comunidade Solidária, no governo do Fernando Henrique, trabalhei, tenho muito orgulho de ter trabalhado com a doutora Ruth Cardoso. Então, tenho uma visão de Brasil, conheço a realidade nacional. E quero dizer para vocês que a realidade é essa. Os prefeitos estão soterrados em despesas, estão colocando, pelas regras de financiamento, os prefeitos têm que colocar até 15%, eles estão colocando mais de 20%. Todos os lugares, acho que até no Rio de Janeiro, que é uma potência, um estado, quase a cidade do Rio de Janeiro, está nesse nível também, tem um custo elevadíssimo. E a resposta começa a diminuir. Nós estamos vendo um ciclo agora que está diminuindo a resposta do sistema às necessidades da população. As necessidades estão crescendo, não porque a população tem aumentado. Até para isso o sistema único de saúde serviu. Nós estamos diminuindo a natalidade no Brasil e estamos tendendo para um ponto de equilíbrio da população, de ficar estável a população a um prazo muito curto. Para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, nasceram, no ano 2000, 175 mil crianças. 175 mil. Em 2010, quando foi o meu último ano de gestão na secretaria, nasceram 130 mil. 45 mil crianças a menos. Isso gradualmente foi caindo. Então, isso significa, para a educação, 45 mil vagas que vão sobrar. Vão ter que ser... Não precisa construir mais escola, tecnicamente. Teoricamente, não precisa construir mais escola. O que precisa é melhorar as que tem. Melhorar a qualidade, melhorar as que tem. Então, começa a ter um ponto de equilíbrio. É um momento que tem que ser bem aproveitado, porque depois também a população, se a gente não cuidar, começa a envelhecer. E hoje já é sentido no sistema de saúde o envelhecimento da população. Nós temos uma população com mais de 60 anos que está crescendo a cada ano, está aumentando. Então, as doenças crônicas, que têm um custo elevadíssimo, têm um resultado pequeno e um custo alto, essas doenças estão se multiplicando muito rápido. As necessidades da população de atendimento à saúde também começam a se multiplicar, embora não haja um aumento da população. Então, é todo um sistema que tem que ser reavaliado. Eu, particularmente, na área de gestão, a minha experiência me mostrou o seguinte. Eu sou um defensor do sistema público de saúde, acho que tem que ser público, o comando tem que ser público, mas eu tenho muitas dúvidas hoje se o hospital público funciona. Os hospitais públicos, na forma da gestão pública que existe hoje, depois eu vou falar, para terminar, eu vou dizer o que eu acho, como é que tem que ser dentro da proposta aqui do seminário, mas os hospitais públicos são caríssimos, caríssimos, têm um resultado pequeno, não atendem proporcionalmente ao que eles custam, eles não dão uma resposta minimamente adequada à população. Eu digo isso porque a gente tem, no sistema, nós temos, o sistema nesse ponto, na área hospitalar, ele é híbrido, ele tem hospitais que não são públicos, principalmente santas casas, hospitais filantrópicos, que são contratados pelo sistema, que atendem gratuitamente à população, mas que dão uma resposta, em termos de custo, resultado muito superior aos hospitais públicos, mas muito superior aos hospitais públicos. Não tem comparação. Eu vou pegar só um exemplo, que eu acho que é um exemplo talvez exagerado, porque nem todos os hospitais públicos são assim, mas é só para vocês verem o disparate. O Grupo Hospitalar Conceição, no Rio Grande do Sul, é o maior grupo hospitalar do sul do país. Ele é formado por quatro hospitais, que atuam juntos, com o Comando Único. Era um hospital privado gigantesco, que, no tempo ainda do regime militar, no governo Geisel, foi desapropriado, e ele ficou numa situação meio híbrida. Ele não é bem, ele é uma empresa de economia mista, mas, ao mesmo tempo, quando é para reivindicar aumento salarial, ele é uma empresa de economia mista, para não entrar nas políticas do governo federal. Quando é para receber os recursos, ele é público. Então, ele vive uma... E eles jogam com isso o tempo todo, e o governo, nenhum governo conseguiu mexer nisso. Este grupo hospitalar custa sozinho, para os cofres públicos, mais do que todos os hospitais do Rio Grande do Sul juntos. Se a gente somar as Santas Casas, que são enormes, tem uma baita estrutura, todas, são várias, os grandes hospitais do interior, os grandes hospitais de Porto Alegre, os grandes hospitais de Caxias, de Pelotas, das grandes cidades, tudo junto não custa o que custa o Grupo Hospitalar Conceição. É o terceiro orçamento do Estado. Primeiro é do Estado, segundo é do município de Porto Alegre, terceiro é do Grupo Hospitalar Conceição. Então, ele sozinho gasta mais que 50% dos recursos do SUS. e atende cada vez menos, hoje deve estar em torno de 6% da demanda. Como é que a gente explica isso para a população? Um paciente internado no Hospital Conceição, custa 4 a 5 vezes mais do que um paciente particular, para o mesmo problema, o paciente pagando particular do bolso, ele gasta 4 vezes menos, o custo é 4 vezes menor, ele internado no hospital mais caro do Rio Grande do Sul, que é a Moins de Ventos. Quer dizer, o hospital público custa 4 a 5 vezes mais, para cada paciente. Como é que eu explico isso para a população? Então, se criaram quistos nesse sistema, e com a bandeira do público, não é público, não pode mexer, porque é público. Imagina, como é que nós vamos mexer em uma estrutura pública? Tudo que é público é melhor, porque as pessoas são desinteressadas, as pessoas estão ali para o bem da população, os outros só querem lucro. Imagina uma Santa Casa, matando cachorro a grito, ninguém ganha dinheiro com uma Santa Casa. Santa Casa, a satisfação, o resultado é conseguir aquilo que eles atendiam de graça, e hoje eles recebem para fazer o atendimento. Aquilo que era o doente indigente, hoje é um paciente do SUS. Mais um dado. O Conceição custa 2 bilhões e 500 milhões para a União. Isso é custo bancário todo pelo governo federal. 2 bilhões e 500 milhões. Ele sozinho, custa mais que toda a Secretaria Estadual de Saúde, custa mais que todos os hospitais do Rio Grande do Sul, e tem cargos de confiança, quase o dobro da Secretaria, de toda a Secretaria Estadual de Saúde. É assim que funciona o serviço público lá no Rio Grande do Sul. É uma caricatura, eu acho, até, porque no resto do Brasil não é tão exagerado, mas é essa a tendência do serviço público, na área hospitalar. Na área de atendimento básico tem que ser público, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Mas na área do atendimento hospitalar é isso aí. Então isso tem que mudar. Acho que tem várias coisas que têm que ser corrigidas. Só para vocês terem uma ideia também, outro dado aterrorizante. Ele tem mais de 500 milhões de reais de passivo trabalhista, que se perpetua. É uma máquina, uma indústria de passivo trabalhista. Não sei se tem cumplicidade de dentro, não sei, não quero acusar ninguém, mas é estranho que durante tanto tempo só aumente o passivo trabalhista do hospital. É muito difícil resolver isso, mas tem que ter gestão, e eu acho que tem que... Esse hospital é o típico hospital, que tem uma dívida tão grande com seus funcionários, que estão sempre entrando com ações, 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 que ele tinha que ser dado de presente para os funcionários. Custa muito menos para a União dar de presente para os funcionários e fazer um cálculo do que ela gasta com a Santa Casa e repassar esse recurso para o mesmo atendimento no Grupo Hospital da Conceição. Essa seria a solução. Eu acho. Eu sou totalmente favorável às OS, que tem lá em São Paulo, que estão se perpetuando. As OS são uma forma humana de atender, racional, de gasto público controlado, com gestão pública controlada, e acho que tem que ser assim. E o atendimento básico, chegando ao fim aqui da minha exposição, porque o assunto é muito comprido, mas eu queria pegar só alguns pontos que eu acho que são interessantes para a gente discutir. O atendimento básico, eu montei, quando era prefeito, um sistema que eu acho que... não me arrependi de ter feito, e acho que é um sistema que a gente tem que trabalhar para ter em nível nacional, que é a carreira. Eu criei uma autarquia, uma fundação de saúde, onde os profissionais tinham dedicação exclusiva, os médicos não podiam ter outro emprego, nem em consultório privado. Até se discutia se isso era constitucional ou não, mas quem tivesse consultório privado era convidado a ficar no consultório privado e não ficar no emprego. Então, era dedicação exclusiva, 40 horas por semana, às vezes podia dar um plantão, ganhar um pouco mais. Na época, a gente pagava um salário bom, a gente pagava 30 salários mínimos, é claro que o salário mínimo era maior, era menor do que o salário mínimo hoje, deve equivaler hoje a uns 20 salários mínimos, 20 e poucos salários mínimos, que era o salário base, o início, depois ele ia ganhando mais. A mesma coisa se calculou no mercado do Rio Grande do Sul, o que o médico melhor remunerado que tinha no mercado de salário, nós botamos lá. A enfermeira melhor remunerada de salário, nós botamos lá. Não botamos salários iguais, que também tem uma coisa igualitarista, não, tem que ser tudo igual na área de saúde e tal. Porque isso é assim, a formação dos profissionais é diferente. E o mercado é diferente. Se você começar a trabalhar com tudo igual, tudo igual, você não consegue profissional. O profissional é mais raro, que investe mais na sua formação, ele vai querer ganhar mais, não tem jeito. Nós temos aqui que lidar com uma característica da condição humana. Eu acho que todo serviço público tem que estimular as pessoas que investem mais, que estudam mais, que dêem melhor resposta, ganham mais. Esse negócio de nivelar todo mundo, produz ou não produz, isso foi uma das causas da falência do sistema socialista. Botaram todo mundo no mesmo patamar e começou, o interesse pelo resultado começou a diminuir, as pessoas que passou a diminuir. No começo era a questão ideológica, vamos lá, tem que dar certo o socialismo e tal. Depois começou, o filho do cara já não era assim, o neto já era menos. A condição humana é essa, todo mundo tem que ter alguma forma de compensação pelo seu esforço, e que seja recompensado o seu esforço. Eu acho que tem que ter um patamar. Então, nós colocamos lá os médicos, os enfermeiros, com dedicação exclusiva, por área. Tentamos, na época, e fomos derrotados, não conseguimos legalizar isso, que se remunerasse por área, por exemplo, a equipe da Vila Auxiliadora, se reduzisse a mortalidade infantil na Vila Auxiliadora e diminuísse a internação hospitalar que vinha da Vila Auxiliadora, ela ia ganhar um 14º salário. E se melhorasse, mas ainda um 15º salário. O sistema que o Banco do Brasil adotou, uma época, não sei se adota ainda, de premiar pelo resultado em saúde. Porque até então, e até hoje, muito ainda, o serviço de saúde é remunerado pela doença. Quanto mais doente o sujeito atende, mais ele ganha. A lógica, para mim, tem que ser inversa. Porque aí ele vai tentar evitar que a pessoa fique doente. Não vai ficar colecionando doente para ganhar mais. É claro que eu acho que nenhum profissional faz isso, mas, instintivamente, pela condição humana, ele pode pensar em fazer, pode acabar fazendo isso. Então, eu acho que a solução que nós temos, só para terminar, essa história toda dos médicos, de vir de Cuba, acho que sempre serão bem-vindos. E eu posso falar isso porque eu fui dos primeiros. O primeiro município que fez isso no Brasil foi Niterói. Não sei se a Cláudia se lembra. Foi Niterói, primeiro município, prefeito de Niterói. O segundo foi Santa Rosa, que trouxe os cubanos para ajudar a montar o sistema. Não tinha sistema de saúde da família, nós montamos o que é hoje o sistema de saúde da família, naquela época. Os profissionais do sistema único de família têm que ser profissionais de carreira. E, se possível, até uma carreira de Estado. Não sei como é que faz isso, nós temos que discutir. O profissional tem que, se ele for para o Acre, ele tem que ganhar, sei lá, o dobro, para estar trabalhando lá no Acre. Ele tem que ter um salário básico, bom, como é um salário, por causa de ser um salário da área judiciária. Ele tem que ir para, de acordo com a distância, depois, se ele quiser vir, ele pode vir depois de tanto tempo. Tem que ter uma regra que o estimule a ir para o interior, que o estimule a ganhar pela saúde da população, quer dizer, ele ter mais salários, se a saúde da população melhorar. Ele vai ter compromisso com isso, que vai refletir no seu bem-estar, na sua melhoria de qualidade de vida também. E eu tenho certeza que isso diminui despesa. Olha o que eu estou dizendo. Aumentar o salário do profissional vinculando ao resultado do serviço, que genericamente se diz meritocracia, mas, vinculando ao resultado, gasta menos. Eu tive essa experiência lá vivendo isso. O médico que trabalha quatro horas, trabalha que nem... e tem três lugares para ir, tem o consultório dele, tem outro emprego, tem não sei o quê, ele não fica mais que duas horas das quatro. Começa por aí. Ele atende as pessoas quase em pé. Ele não examina. Não examina. Estou falando porque eu conheço, sou médico e sei como é que funciona. Ele não examina. Ele pega a queixa da pessoa, às vezes examina, às vezes examina, claro, não é nem todos os casos, quando ele tem suspeita que pode ser uma coisa mais grave. Mas o que ele faz para não errar? Porque o risco dele não examinando tem o risco dele não errar. O que ele faz para não errar? Ele pede uma pilha desse tamanho de exame. Aqueles exames ali, se você somar o custo daqueles exames, dá muito mais que um bom salário para ele. É que ele pudesse ficar ali, tivesse tempo para ouvir a pessoa, porque eles não ouvem ninguém. Às vezes a pessoa, só de falar o que ela sente, de desabafar, ela já melhora, ela não precisa nem fazer exame. Ela já sai boa do consultório. Aliás, eu te quero dizer que quase a metade é assim. Quase a metade é assim. Então, o sujeito vai ali, ouve a pessoa, tem tempo para examinar, vai pedir uma quantidade muito menor de exame, o custo daquele atendimento que ele faz por mês vai ser igual ou menor, pagando melhor para ele. E dando prêmio, se o resultado for melhor também, porque aí ele vai evitar que aquela pessoa precise fazer aquele exame. Ele vai lá na casa, ver se ela está melhor. Ele vai antes que o problema piore. Uma criança que é atendida em casa quando ela está gripada, uma criança pobre, uma vila pobre, que vai lá ser atendida em casa quando ela está gripada, ela vai ter um custo 20 vezes menor que se deixar a mãe tentando cuidar dela, depois a mãe tentando uma consulta no posto que não consegue, e depois chegar no hospital. Porque aí no hospital vai ser lá em cima o custo da pneumonia. Porque aí isso piora. Em 24 horas, uma criança passa de uma gripe para uma pneumonia grave. Então, é isso. Eu queria só passar essa ideia para vocês. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição. o governo federal precisa fazer a carreira e criar um mercado atraente para os profissionais dentro do SUS. Essa história de pagar mal no SUS e começar a querer trazer médico de fora para tapar o buraco não funciona, na minha opinião. Não funciona. Eu posso dizer isso porque eu não fiz para trazer médico, eu fiz para trazer tecnologia. Mas eu conheço o sistema. Não funciona. Porque vai vir os cubanos, vem os portugueses, vem os espanhóis, vem. Vem. Podem vir. Vão ganhar 2 mil, 3 mil para atender pelo SUS? Vão. Vão ficar um ano atendendo. Depois, bye-bye, eles vão para a clínica privada. Vai ficar mais um monte de... Volta toda a estaca zero de novo o problema. Então, tem que ter carreira. O profissional tem que entrar no município, tem que fazer a carreira dele ali, ter dignidade. Todos os profissionais de saúde, não é só o médico, todos têm que ter dignidade, viver com... Ganhar mais se o resultado de saúde for melhor. Ele vai se erradicar ali e vai ficar. E a aposentadoria dele tem que ser proporcional ao que ele ganha. Porque, ah, o médico ganha 30 mil lá no... Em Rondônia, o médico está ganhando 30 mil e não quer ficar. Sabe por que ele não quer ficar? Porque ele vai ganhar 30 mil um mês, dois meses, três meses, depois ele não sabe se vai continuar ganhando 30 mil. Aí ele vai ter um prefeito que gosta dele, depois vem um prefeito que não gosta dele. ele não tem carreira, ele vai embora, ele vai ser botado na rua, ele vai ter que começar de novo a procurar um trabalho. E mesmo que ele fique ali, se aposente, ele vai se aposentar para o 3 mil. Então ele não tem... Então ele prefere ficar fazendo um monte de plantãozinho aqui em Brasília, um monte de plantãozinho em São Paulo, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma concentração de médicos fantástica. Eu estudei no Rio, conheço mais ou menos. E também é uma concentração de hospital público gigantesca, que eu acho que é uma das causas dos problemas que o Rio de Janeiro tem. Então ele tem que ser um profissional bem remunerado e se aposentar. Se você... Dizer para o médico, você vai morar em São Luís Gonzaga, que é a terra do nosso doutor aqui. Não está aqui. Em São Luís Gonzaga. E vai ganhar um salário tal, e vai ganhar um plus por estar a tantos quilômetros do centro, do centro, da capital, e vai se aposentar com esse salário, eles vão. Eles vão. Eles vão. Vai estar sobrando médico no sistema de saúde. Hoje, mais da metade dos médicos brasileiros não querem trabalhar no sistema de saúde. Por isso, falta médico. E os cubanos vão vir, vão ficar um ano e vão sair também. É isso. Eu acho que nós temos que ter uma reforma administrativa que passe pelas carreiras públicas, que passe pela remuneração para o resultado. Eu acho que é isso que está faltando hoje no Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, deputado, pela luminosa intervenção. E os senhores estão vendo que nós tivemos aqui uma ilustração vívida dos problemas que vêm sendo expostos ao longo desses nossos painéis. Agora, com uma apresentação da importância, com um conteúdo bastante prático, da importância de uma gestão controlada, que foi a expressão utilizada pelo deputado, uma gestão controlada, uma gestão inteligente, uma gestão estimulada e estimulante do próprio pessoal, do próprio sistema que presta o serviço público. Esse tema de gestão inteligente, gestão controlada, gestão estimulante, é um tema bastante caro, eu sei disso. A nossa próxima palestrante, a doutora Cláudia Costinha, que eu passo a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu só sei falar de pé. Então, desculpe-me, eu preciso ficar de pé. Eu queria saudar o professor doutor Paulo Gonet, o meu amigo Osmar Terra, agradecer as palavras gentis. De fato, eu também fui militante da reforma sanitária na época da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E isso que foi explicado, eu acompanhei muito de perto. O impacto que isso teve na saúde pública, na saúde da população em geral, a gente ainda vai, os livros de história ainda vão registrar. E fico com uma frase sua, só para começar, e agrego valor a essa... Isso, obrigada. Que é a ideia de que não basta ter boas leis em gestão pública, e não basta sequer ter reserva de recursos, é fundamental haver boa gestão. Eu preparei uma série de transparências, eu vou até marcar aqui meu horário para não me exceder, em que eu primeiro faço uma reflexão. Eu publiquei um livro sobre administração pública, eu acho que ele é bastante conhecido, mas essa reflexão sequer está no meu livro. Depois de mais de 35 anos de prática na gestão pública, o que eu descobri? Eu, como gestora, como pessoa que reflete sobre várias políticas públicas, eu pude atuar na política de saúde, pude atuar na política de cultura, e atuo já há cerca de 10 anos na política educacional. Mas o que eu percebo que é comum a todas elas e que pode fazer a diferença? Que para uma política pública ser eficaz, é fundamental a capacidade de formulação de políticas públicas. Como é que ocorre a formulação de políticas públicas? O locus, de formulação de política pública é o Congresso, é o Legislativo, nos vários níveis, mas ela parte de uma reflexão que muitas vezes vem do Executivo. O Estado brasileiro tem que investir em capacidade de formulação de políticas públicas. No caso da educação, nós temos errado muito em formulação, não por iniciativas necessariamente do Executivo, mas por uma visão pequena do que é educação, como alguns retratos apresentados pelo Osmar Terra. Mas a formulação, ela não pode ser setorializada só. Ela tem que ser a partir de problemas que a realidade apresenta. A situação da criança e do adolescente em situação de rua, por exemplo, a que setor pertence, imediatamente vem à mente a questão da assistência social, do serviço social, mas não é não. É também da educação, é também da saúde, não é do governo federal, mas também é, não é do governo estadual, mas também é, não é só do município. Quer dizer, conseguir enxergar políticas públicas a partir de problemas que a realidade apresenta. Quando um candidato, eu nunca me candidatei a nada, nem a síndica de prédio, eu sou técnico, tive uma carreira puramente técnica, mas quando um candidato se apresenta para as eleições, por exemplo, o Osmar Terra em Santa Rosa, ele prepara um programa a partir daquilo que ele sente que os seus eleitores percebem como problemas. Mas depois de eleito, o que acontece com muitos dos governantes é que os problemas passam a ser setorializados. E muitas vezes uma secretaria vai para um partido, outra secretaria vai para outro, ou um ministério vai para um, outro ministério. E a partir daí não se enxergam mais problemas, se enxergam setores. A realidade não é departamentalizável. Outra coisa que tem ajudado muito é fixar metas. Por que é importante fixar metas e acompanhar o que acontece? Para não haver auto-engano e para de fato as coisas acontecerem. O que o Osmar Terra falou a respeito da saúde, quando ele falou que nós temos que associar o salário do médico à promoção da saúde e não à doença, ele está falando da possibilidade de se fixar em metas relacionadas a isso. Isso não é tecnocracia. Isso é qualquer trabalho nosso é avaliado. Na área da saúde não há muita resistência à avaliação. Ninguém é contra que se mensure a incidência de dengue para pegar uma epidemia que está acontecendo agora. Na educação, durante muito tempo, havia uma visão meio poética. As crianças estão felizes. As crianças, a escola é muito boa. A escola dos anos 60, onde só 40% das crianças estavam na escola. Sequer isso era medido. Então, a escola é muito boa. Muito boa por quê? Qual é o valor agregado se só os filhos dos letrados estão frequentando a escola? Ou, predominantemente, os filhos dos letrados. Então, medir e estabelecer metas, até para a gente não se auto-enganar. As crianças estão todas felizes, mas não estão aprendendo português. Linda escola em que todos estão felizes e não estão aprendendo português, matemática. Quando a gente pensa que, por exemplo, no nono ano no Brasil, só 11% das crianças sabem o necessário para o nono ano. E depois a gente diz que a crise é do ensino médio. A crise começa antes. A outra coisa, que para a minha geração, acredito que também seja do Osmar Terra, pela nossa faixa de idade, é fundamental. Eu fui, sempre tive carreira pública. Só atuei no setor público, eu gosto, ou às vezes no terceiro setor, mas eu gosto muito do setor público. É interlocução com os públicos relevantes. A minha geração se tornou servidor público durante a ditadura. Nós não aprendemos a negociar com ninguém naquela época. Por quê? Porque o estilo de governo autoritário que foi instituído no Brasil era, colocava os técnicos num pedestal. Nós éramos o máximo. E éramos contrapostos a políticos ditos clientelistas, e provavelmente o eram, que predominavam naquela época. Mas cuidado com os técnicos. Os técnicos podem ser tão ou mais perniciosos que os políticos, mesmo que sob uma lógica ou sob uma cultura clientelista. Wachs Weber, no governo e parlamentarismo numa Alemanha reconstruída, já alertava a Alemanha dos anos 20 do que é o risco da burocracia sem controle do parlamento. Uma boa coordenação da implantação é fundamental. É o que eu falo. Muitas vezes a gente tem uma boa lei, às vezes a gente tem até recursos para fazer acontecer, mas não há boa coordenação da implantação. Para repetir a citação do Martim Ferro, mas só para pegar no detalhe do diabo, o diabo está nos detalhes. Não basta olhar a floresta, é importante enxergar a árvore. Monitoramento e avaliação constante da implantação, avaliação de produtos, resultados. Agora, aqui um comentário importante, que eu aprendi ao longo desses 35 anos. Saber dosar continuidade e ruptura. Todo mundo fala mal da descontinuidade administrativa. Tem razão em parte. Por que só em parte? Porque se o eleitor, numa democracia, escolher um governante para adotar práticas distintas, aquela prática nova que ele anuncia no seu programa, tem que ser implantada. É uma questão de respeito ao voto do eleitor. Por outro lado, determinadas políticas devem ser políticas de Estado. Então, dosar bem o que deve continuar e o que deve ser descontinuado é um princípio democrático decisivo. Essa ideia não é minha. Existe um relatório na Inglaterra que se chama Continuidade e Ruptura. E discute com a sociedade, esse relatório da administração pública inglesa, esse conceito. Não adianta falar em continuidade administrativa de algo que um novo governante, seja prefeito, seja presidente, colocou que vai ser a nova prática adotada. Identificar e comunicar com clareza problemas que se quer resolver. Quem vai atuar no setor público deve se comunicar com a sociedade em geral e com a imprensa. Não precisa... A minha geração aprendeu a ter medo de jornalista. E quando vai falar com o jornalista tem que falar aquela frase decorada que é insocia e não quer dizer nada. Nós somos... Temos que aprender a nos comunicar bem, sim. Mas conta os problemas, primeiro, que você quer resolver. No caso da educação carioca, vocês vão ver daqui a pouco, nós tínhamos um problema gravíssimo. As crianças não estavam aprendendo. Nós tínhamos 28 mil analfabetos funcionais do quarto ao sexto ano. Eu primeiro preciso falar do que se quer resolver e a cada ano prestar contas disso. Fundamental. A gente fez no Rio de Janeiro um tipo, para pegar uma expressão que os empresários gostam, um road show, quer dizer, uma rodada, na imprensa, para contar em que situação estava a educação, o que se pretendia fazer no primeiro ano, depois, no final do primeiro ano, o que foi feito, porque transformação em educação leva 15 anos. Então, não adianta... Você tem que prestar contas, no fundo, ao contribuinte que paga impostos para que determinados serviços sejam prestados. Compou boas equipes. Não é verdade que no setor público não é possível montar boas equipes. Onde eu trabalhei? Eu trabalhei no governo federal, estadual e municipal. Sempre pude montar boas equipes. Colocar... E aqui, já trazendo para a educação, é colocar o professor como agente principal do processo. Super importante. Mas não como o centro da ação. O que acontece? O que é o centro de uma política pública? É o cidadão. E muitas vezes a gente faz confusão. Onde, por exemplo? A política de saúde é para beneficiar... Desculpe, o cidadão. E isso está claro para todos. Ninguém diria. A política de saúde existe para beneficiar os médicos. Embora algumas ações na prática podem levar a isso. A política cultural, muitas vezes, é pensada como como que vamos ajudar os atores de teatro, quem prepara filmes, os produtores de filmes. Não. A população tem necessidades culturais, ainda que ela não consiga converter essas necessidades culturais em demandas específicas. Não é só fomento à política cultural. E na política de educação, nós temos alguns problemas. Um deles é... A gente não presta atenção no professor ou a gente coloca o professor como vítima, como coitadinho. Como se ele não fosse um ser humano adulto que tomou uma decisão, num determinado momento da sua trajetória, de ser professor de crianças de escolas públicas, onde predominam crianças, filhas de não letrados hoje. Então, é importante ele ser o agente principal do processo, investir muito nele, mas sem uma lógica de Tadinho é professor. Porque nada desprofissionaliza mais qualquer servidor público do que ser tratado como vítima. Saber desenhar boas parcerias com a sociedade civil, em qualquer política pública, se pode, é possível traçar parcerias com a sociedade civil, e é desejável. Nós temos medo do mau uso político dessas parcerias e colocamos uma série de leis que entravam a possibilidade de parcerias. Mas as parcerias não são só possíveis, elas são transformadoras. E não... Para falar da dona Ruth, que foi mencionada aqui, ela dizia o seguinte, o Estado, com as políticas públicas, ele é muito bom naquilo que deve ser universalizado. E ele é um desastre nas pequenas diferenças. Você vai tratar com a situação de uma determinada deficiência de criança que é incluída em sala de aula. Ora, a sociedade civil se organiza para isso. O terceiro setor organiza entidades interessantíssimas e muito mais competentes e com dedos mais leves para tratar daquilo que exige diferença. Saber fazer boas parcerias com muita transparência e não render-se nem ao clientelismo, mas tampouco ao corporativismo. O Bressa Pereira costuma dizer que corporativismo é privatização do Estado para grupos de interesse. A privatização é nociva, tanto quando é privatizado um serviço de Estado, quanto quando um grupo privado, que pode ser de funcionários públicos, se apropria de um bem público. No nosso caso aqui, eu vou pular para poder entrar, senão eu perco todo o nosso tempo na reflexão inicial, mas eu queria contar como é que a gente encontrou o Rio de Janeiro, que é uma experiência que tem sido muito intensa hoje. Queria, antes de começar, dizer, eu trabalhava nos últimos anos, antes de assumir a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, numa ONG, numa instituição privada sem fins lucrativos, voltada a melhorar a qualidade da educação pública no Brasil. Então, com isso, pude visitar várias redes de escolas, tentar ajudar de inúmeras maneiras. A gente editava, inclusive, uma revista que é bastante conhecida, que é a Nova Escola, fazer pesquisas sobre como se faz para a escola pública funcionar. E eu estava já há três anos nessa fundação quando recebi o convite para ser secretária municipal do Rio de Janeiro. Quero fazer um parênteses para dizer o seguinte. Eu não conheci o prefeito, e mais do que isso, embora eu não seja afiliada a partidos, eu tinha mandado material para ajudar o adversário nele na eleição, na elaboração do seu programa, que era o Fernando Gabeira. Eu tinha muita esperança que ele ganhasse, eu tinha uma amizade e simpatia profunda por ele, e não conheci o Eduardo Paes. Eu só queria que ele não ganhasse, o Eduardo Paes. Aí eu recebo, eu estava fazendo uma palestra para diretores de escola em Alagoas, estado com uma situação educacional muito ruim, quando recebo um telefonema dele, do Eduardo Paes, achei que era trote, naturalmente, me convidando para ser secretária de educação. Agradeci muito a educada, alertei o que eu fiz campanha para o seu adversário, falei que ele era meu amigo, o meu adversário, ele disse eu também. Eu falei, todos os políticos dizem isso. Porque a minha vida inteira eu trabalhei com políticos sem ser. Então, eu tenho PHD no que dizem, na maneira de comunicação dos políticos. Mas ele me pediu uma coisa que eu achei irrecusável. venha me propor um plano de transformação da cidade do Rio de Janeiro e vamos juntos escolher alguém. Fantástico. Tudo o que eu queria. Passei dez dias debruçados nos números do Rio de Janeiro, tentei analisar tudo o que eu encontrava, uma parte do que está mostrado aí foi nessa análise, chamei uma série de demógrafos, especialistas em educação, para analisar e bolamos um plano para transformar a educação do Rio de Janeiro. fui para lá, apresentei, e ele falou, muito bem, agora venha assumir. Eu falei, não, senhor, eu não vou. Nós combinamos. Ele falou, põe as suas condições na mesa. Eu falei, eu vou pôr a única que eu sei que nenhum político aceita. Eu não falei, eu pensei. Nenhuma indicação política, para nenhum cargo. Imagine que a educação, porque tem diretores de escola, tem mais de 1.400 cargos. Qual é o político que vai aceitar uma coisa dessas? Pois ele aceitou. E estou há quatro anos e meio, quase, lá no Rio de Janeiro. Feliz de ter aceito, porque é o maior sistema municipal de educação do país. Maior que o de São Paulo, porque em São Paulo muitas coisas são estaduais. O que eu constatei quando eu cheguei? Primeiro, que o IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação, é um índice misto, composto da nota da prova Brasil, que é uma prova aplicada, no caso do ensino fundamental, no quinto e no nono ano. Mas, e tem um outro componente, que é a taxa de aprovação, o quanto que as crianças são aprovadas. No Rio de Janeiro havia aprovação automática. O que que acontecia? O IDEB estava bom, porque as crianças não eram mais reprovadas. Mas quando se olhava a taxa de aprendizagem, a nota na prova, ela vinha em queda. Para dar um número, só um, em 2005, 33% das crianças sabiam, no quinto ano, que era melhor ano e melhor nota, o que era necessário para a sua série. Em 2007, o último ano da gestão anterior, isso tinha caído para 29%. Tinha caído a nota em português, em matemática, no quinto e no nono ano. Outra coisa que nós constatamos, que eu pude constatar, eu falo nós não é plural ou majestático, é o grupo que estava analisando os dados. É que o nível dos professores do Rio de Janeiro, do município do Rio, era bom e continua sendo bom, porque, como o salário é um pouco maior, os concursos são muito competitivos. Nós fizemos um concurso recentemente, teve 55 candidatos por vaga. No entanto, faltavam 7.500 professores. 7.500 salas de aula não estavam atendidas. E não saía uma linha sobre isso nos jornais. E não era por falta de procura de professor. Disparidades grandes de desempenho entre escolas. Você olhava escolas em áreas violentas, as áreas onde havia controle do tráfico das milícias, a nota na prova era expressivamente melhor do que nas outras áreas, o que era previsível. E aí nós resolvemos, começou o ano letivo, e fizemos, depois eu mostro toda a estratégia, mas eu resolvi verificar uma coisa que os diretores me falaram, que havia muito analfabeto funcional. Então fizemos um teste, os alunos do quarto ao sexto ano, para saber se havia analfabetismo funcional. 20, arredondando para baixo, 28 mil analfabetos funcionais. No sexto ano, Só no sexto ano, 17 mil analfabetos funcionais. Quando eu falo analfabeto funcional, aquela pessoa que sabe desenhar a letra, mas não sabe o que está escrevendo, ou consegue, sabe o som da letra, e não sabe ler. Não é aquela que tem dificuldade em interpretar textos. Eu estou falando de analfabeto ou analfabeto funcional. Aí nós testamos os não analfabetos funcionais e descobrimos que, entre eles, 40% dos alunos não tinham conhecimento adequado à série em matemática. Quer dizer, bastante séria a situação de aprendizagem. Por que isso aconteceu? E por que eu estou contando isso para vocês? Porque se no Rio de Janeiro está assim, pode ter certeza que no Brasil inteiro é a mesma coisa. E de onde advém esse problema? De uma visão demagógica de educação para os pobres. É assim, na escola pública só estão os pobres. Predominantemente os pobres. Tirando o interior. O interior é uma situação diferente, mas, predominantemente, nas escolas urbanas, nas escolas de grandes metrópoles, só tem pobre. E criou-se uma ideia aqui, e registrada em decretos lá. Não se deve dar dever de casa para a criança de escola pública e ele não vai ter onde fazer. Dever de casa tem um papel fundamental na aprendizagem. Mais do que isso. Outra que não está escrita, mas foi decodificada errada. Já que não pode reprovar, para que dar prova? Então, não se davam provas. E eu tenho certeza disso, porque quando a gente fez, acabou com a aprovação automática, nós fizemos um decreto estabelecendo como é que vai ser a avaliação e resolvemos escrever em linguagem não tecnocrática. Eu sou uma inimiga, eu sei que os juristas gostam um pouquinho, mas eu sou inimiga de linguagem tecnocrática. Então, eu falei, como é que vai ser a avaliação? Me trouxeram um texto todo cheio de eufemismo. Eu falei, escreve assim, será por meio de provas, trabalhos em grupo, dever de casa, etc. E, quando a gente soltou, recebi milhares de e-mails de professor perguntando se agora pode mesmo dar prova. Se pode dar dever de casa. E foi assim que a gente descobriu as coisas. E uma ideia de que, para eles, qualquer coisa serve. Tadinhos, eles estão aqui. O melhor é, ele fica protegido na escola, mas qualquer coisa, fazer uns passeinhos, umas coisas assim. Eu ouvi uma professora dizer isso. Faz uns passeiozinhos, que é uma visão cruel. Essa é a criança que mais precisa de uma escola exigente, forte. Você quer emancipar um ser humano, oferece educação de qualidade. E não essa visão demagógica. Havia, por incrível que pareça, os pais discordavam dessa abordagem. São pais que têm poucos anos de escolaridade, mas eles sabem que isso não vai levar seu filho para frente. Qual foi a estratégia global que a gente adotou? Em primeiro lugar, eu vou falar uma coisa que é dar um passo atrás. Educação do século XIX. Vamos voltar para o século XIX em alguns aspectos. Primeira coisa que nós tínhamos que ter como país, eu vou falar uma coisa que soa pouco poética. É um currículo, um currículo nacional, claro, organizado. Estados Unidos, a terra do federalismo, está com currículo. Nova Zelândia está com currículo. A Alemanha tem currículo. A Finlândia tem currículo. O Brasil tem preconceito com currículo, porque acha que tira a autonomia do professor. Nós decidimos, na falta de um currículo nacional, ter um currículo municipal claro. Claro, quer dizer, organizado por bimestres, centrado em duas coisas. Um é competências. Não adianta ele saber aposto e vocativo se ele não sabe ler e interpretar. Então, ele tem que ter muito mais focado em competências. Raciocínio matemático, desenvolvimento de uma mente investigadora, mas um currículo municipal claro. Um material pedagógico, estruturado na forma de cadernos pedagógicos. Mas nós decidimos, o mercado agora está oferecendo para a rede pública o COC, o positivo, o objetivo, cadernos estruturados. Por que eu sou contra? Não sou contra o que o mercado ofereça, eu sou contra como gestora adquirir. Porque pode virar uma oportunidade fantástica para os nossos professores aprenderem a preparar o material. Então, nós fizemos uma seleção de professores de sala de aula que quisessem elaborar um material complementar ao livro didático que dialogasse com o nosso currículo. Que organizasse exercícios, textos complementares, etc. 400 professores nossos estão envolvidos nisso. O nosso material é melhor que o do COC, do positivo, do objetivo? Certamente que não, porque nós não temos processos industriais para isso. Mas do ponto de vista de cada professor, é muito mais rico e é muito mais adequado a nossa sala de aula. E nós resolvemos inovar um pouquinho de século XXI. Além de cadernos pedagógicos, nós resolvemos fazer um portal de aulas digitais. Procuramos o MEC. A gente queria que toda aula, se o professor quisesse, pudesse ser projetada. Procuramos o MEC, porque eu não tinha dinheiro para isso. E oferecemos. Nós vamos fazer como material aberto para quem quiser usar, mas nós vamos fazer de acordo com o nosso currículo. Pegamos o nosso currículo, explodimos em aulas. Todas as disciplinas têm um PowerPoint do professor, vídeos, muitas imagens, jogos e um material de retaguarda para o professor. Material de leitura prévia do professor, propostas de planos de aula, testes que ele pode oferecer com isso. Mas o detalhe, feito pelos nossos professores. Investi muito na formação do professor. A universidade, desculpe generalizar, mas, infelizmente, é mais frequente do que não. A universidade não forma o professor como o antigo normal formava. O antigo normal ensinava da aula. A universidade, quando recebeu a tarefa de formar professores, forma professor como quem forma pesquisador. Lógico que há exceções, mas eu estou carregando nas tintas para dar o quadro mais frequente. Um professor precisa saber alfabetizar. Imagine formar médicos, que é uma profissão tão importante quanto o professor, simplesmente discutindo as várias teorias médicas. As doenças têm protocolos. Em educação, alfabetizar, eu não posso simplesmente discutir teorias. Eu não posso... Se eu dominar a diferença entre Vygotsky e Piaget, isso não faz de mim um professor. Se o médico souber a diferença de opinião de dois grandes teóricos da medicina, isso não faz dele um bom médico. Nós perdemos isso. E a neurociência avançou muito nos últimos anos e nós estamos discutindo teorias do começo do século XX, quando não do século XIX. Então, investir na formação do professor não quer dizer dar mais mestrado e doutorado para professor só, embora isso também possa ser desejado. Quer dizer trabalhar aquilo que a universidade não está trabalhando, que é dinâmica de sala de aula, os avanços da neurociência, como é que a criança aprende. O Rio de Janeiro tem da creche até o nono ano, o município do Rio. O ensino médio não está conosco. Mas é fundamental que ele aprenda isso. Alfabetização. Se nós tínhamos analfabetos funcionais, é porque a alfabetização inicial não estava ocorrendo. E quando eu fui verificar, eu constatei uma coisa triste que também deve estar acontecendo no Brasil inteiro. Como há o ciclo de alfabetização, a reprovação só acontece no terceiro ano, e no Rio de Janeiro continua o ciclo, porque é uma orientação nacional. Muito professor, naquela visão demagógica, interpretou que pode deixar para alfabetizar no terceiro ano. Eles já estão mais velhinhos, já vai mais fácil, a gente já organiza. Não, nós temos que alfabetizar aos seis anos, porque a boa escola privada vai alfabetizar aos seis anos. Essa criança já saiu perdendo, porque seu pai tem um repertório menor. O Naércio, do INSPER, fez uma pesquisa, um economista, que mostra que 68% do sucesso escolar de uma criança depende da escolaridade dos pais. E essa criança que já saiu perdendo, eu vou alfabetizar dois anos mais tarde do que a criança de elite, ela vai perder de vez. Então, nós decidimos que nós alfabetizamos no primeiro ano e capacitamos nossos professores alfabetizadores para alfabetizar no primeiro ano. Sucesso total, não. A gente faz avaliação externa no final do primeiro ano para saber se a criança saiu alfabetizada. No primeiro ano que testamos, que foi 2010, depois de fazer aquela grande capacitação, deu 79% das crianças de primeiro ano saindo alfabetizadas. No segundo, passou para 83% e no ano passado, 90% das crianças alfabetizadas no primeiro ano. Ainda temos que avançar mais. Acho que não chegaremos a 100%, porque nós temos muita criança incluída e nós recebemos crianças de outros municípios no meio do ano, em momentos diferentes. Mas se a gente chegar em 95%, eu vou considerar que atingimos a nossa meta. um foco grande aprendizagem. Todo governante gosta de ter um prédio que é a sua marca. Por bem ou por mal. Quer dizer, gente muito séria. Lá em São Paulo foram os CELS, que eram prédios muito bonitos, com grande qualidade arquitetônica. Os CIEPs antes. Mas o que interessa em educação não é tanto... A qualidade do prédio pode ajudar, mas ter piscina, por exemplo, não tem impacto nenhum no aprendizagem. Ter quadra coberta é boa para a prática de exercício físico, mas não tem impacto no aprendizagem. O foco nosso tem que ser essas crianças precisam aprender. A Coreia, em 1930, estava na mesma situação que nós estávamos em 1930. 21,5% das crianças no Brasil estavam na escola em 1930. No final da década de 60, nós estávamos com 40%, a Coreia já tinha universalizado. Por que ela universalizou? E por que ela tem hoje o primeiro país no PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação? Porque ela criou um projeto nacional para que toda criança aprenda. Lógico, tem uma sociedade diferente da nossa, etc., mas tem que criar um projeto nacional transformador. O sistema de reforço escolar foi outra coisa que a gente criou. Nós não podemos substituir aprovação automática por reprovação automática, porque a reprovação é castigar a criança pobre duas vezes. Nós temos que tirar a aprovação automática, assim como fez Nova York, vários países que tinham, várias cidades que tinham, retiraram, para introduzir um sistema de ética de esforço. Por outro lado, é fundamental oferecer reforço escolar para as crianças. Um sistema de reforço escolar forte, que seja capaz de garantir equidade. Enfatizar matemática e ciências. Eu sei que aqui a maioria são juristas, que, como eu, enfatizaram humanidades, mas o Brasil precisa de engenheiros e cientistas. No Rio de Janeiro, o pré-sal está nos fazendo importar engenheiros, tecnólogos, de fora do Brasil. Estavam falando dos médicos aqui. Mas está tendo que importar porque nós não produzimos engenheiros. Então, enfatizar matemática e ciências, um projeto especial para essas áreas conflagradas, que nós chamamos de escolas do amanhã. São escolas... É quase uma ação afirmativa, não na forma de cotas, em que, com o mesmo currículo, o mesmo grau de exigência que as demais escolas, nós damos recursos adicionais, pagamos mais o professor que vai dar aula em escolas nas áreas controladas pelo tráfico, nas milícias. Nós damos... Tem laboratório de ciências dentro de cada sala de aula para essas situações. Uma série de outros incentivos para que essa criança aprenda mais. Outra coisa não poética. Inglês desde o primeiro ano. O Rio de Janeiro é uma cidade de eventos internacionais e cada vez mais. E nós queremos que essa nossa criança compita com os outros depois, dando quatro anos de inglês com ênfase em gramática no antigo ginásio, nós chamamos também de ginásio ainda. Não, a gente dá inglês desde o primeiro ano. As crianças adoram. E os professores foram selecionados no concurso público com prova oral também. O que fez uma grande diferença. desenvolver hábitos e valores enfatizando esforço pessoal e autonomia. Aqui, essa parte eu já expliquei. Uma boa parte das coisas eu já expliquei. Mas, só para voltar, como é que a gente combina essa agenda do século XIX com uma agenda do século XXI? Eu falei há pouco do portal de aulas digitais. Mas nós também criamos novos modelos de escola. Escolas mais interessantes para os adolescentes. Escolas em que o adolescente, ao entrar, ginásios experimentais, ele traça o seu projeto de vida, o que ele sonha ser, e ele tem um professor-tutor que vai discutir a relação entre o que ele está aprendendo com o seu sonho, o seu projeto de vida. Nós constatamos também que havia falta de instrumentos para uma aula mais instigante. Nós fizemos uma pesquisa usando o Ibope e a Desiderata. E nós constatamos nessa pesquisa que 98% dos nossos alunos, embora pobres, têm acesso à internet diariamente. e 75% deles tinham computadores em casa. Diferentemente do que se poderia imaginar. E eles queriam que a informática entrasse na sala de aula. Como é que o Brasil tem lidado com a informática na sala de aula? Comprando computadores e pronto. Ou tablets. Isso não muda nada. Colocar um computador por aluno, se não tiver um projeto associado, não muda absolutamente nada. Então, junto com essas coisas, nós desenhamos a Educopédia, que é esse portal de aulas digitais feitos pelos nossos professores. Basta um computador na sala para isso acontecer. O do professor. E um projetor. E com isso criamos uma dinâmica de aula bem mais interessante. Com um comentário. Não é obrigatório. Não é de uso obrigatório. O professor usa, se assim o desejar. Nós investimos na capacitação do professor para isso, mas ele usa, se assim o desejar. Assim como os cadernos. Ele usa o instrumento que desejar. O que o professor precisa ter é um currículo claro. Ah, eu esqueci de falar que nós temos provas bimestrais unificadas. De português, matemática, ciências e redação. Todo bimestre. Aliás, redação, prestem atenção, porque no Brasil não se dá mais redação. As crianças estão escrevendo mal. Não é por causa da internet. É porque não escrevem na escola. Inclusive na escola privada. Inclusive. Os miojos e problemas parecidos no Enem advêm de escolas que não trabalham redação. Estejamos atentos a isso. A redação a cada bimestre é sempre a mesma. O livro de que eu mais gostei, esse bimestre. O que obriga os nossos jovens a ir na biblioteca escolar e a pelo menos ler dois livros por bimestre. Com a história da educopédia, do portal de aulas digitais, nós praticamente criamos uma tribo na internet. Os educopedistas, que são esses 400 professores que foram treinados pela UFRJ em como fazer aulas digitais interessantes. Eles dialogam, eles debatem, eles começaram a ver tanta troca de experiência entre professores que nós tivemos que criar um outro portal para trocas de experiência que se chama Ueduca. E, com essa experiência, o MEC começou a estudar o que nós estamos fazendo e botou um grupo para estudar uma plataforma nacional. Eu vou terminar falando um pouquinho, porque eu percebi já toda uma agitação que o tempo, pelo jeito, já passou, do papel do professor. Porque eu comecei falando da importância do professor como ator principal e termino falando do professor como ator principal. Nós temos 42 mil professores em sala de aula. E é fundamental que ele seja ouvido. Para que ele seja ouvido, todo mundo diria tem um sindicato. Mas ele pode ser a voz do professor em algumas questões, mas não na grande maioria. Qual a angústia que ele sente na sala de aula? Funcionou o material na sala de aula? Não funcionou o material na sala de aula? Os livros chegaram. Esse é o negócio da floresta e da árvore. Eu descobri, e eu vou começar pelo final, um mecanismo de diálogo constante com o professor, com os 42 mil, inacreditável e que é do século XXI. Que é o Twitter. O Twitter. Vocês não ouviram errado. Por que é o Twitter? No começo da minha gestão, eu abri meu e-mail para todos os professores. Passei para todos. Todos têm. Aí vinham aqueles tratados longos, desabafos, e eu não tinha capacidade de operacional, e eu percebi que isso acabava passando para uma assessora. Porque não dá. 400 e-mails por dia é inadministrável. Aí me ocorreu uma coisa diferente. Eu estava entrando no Twitter por outras razões, para falar com a minha filha, que estava fora do país, era um mecanismo rápido, uma frase. Quando eu me dei conta que professores começaram a me seguir. Eu não sou paranoica, mas por que um professor quer me seguir no Twitter? Eu decidi, vamos começar a conversar com elas. E, ao conversar, resumo da ópera, o que aconteceu. Hoje eu tenho 55 mil seguidores. 90% deles são professores, não só da minha rede, mas também de outras redes, que dialogam todos os dias comigo. Os outros são meus, alguns amigos e vários jornalistas para ver se tem alguma coisa esquisita no Twitter que possam repercutir. Então, isso é algo, senhor ministro, isso é algo que tem me ajudado muito. E todos os dias, os professores me relatam, o livro não chegou, saiu um erro na apostila tal, no caderno tal, na página tal, e eles, com isso, se tornaram coautores dos cadernos pedagógicos, os professores de sala de aula que não estão entre os 400, dos cadernos pedagógicos e do portal. Nós tivemos, sentimos a necessidade de criar uma escola de formação de professores para complementar o que a universidade não fazia, que era essa questão toda de dinâmica de sala de aula. Inclusive como porta de entrada para o novo professor. Os senhores que são juristas, um comentário importante, o concurso público pode ser muito aperfeiçoado na seleção de professores. Nós hoje temos, no nosso concurso público, para além da prova, que vai perguntar exatamente essas coisas que a universidade oferece, qual a diferença entre bigotes que piageia e coisas parecidas, mas nós temos uma prova didática. Eles fazem um curso na escola de professores como parte do processo seletivo, como existe na Receita Federal, por exemplo. No final do curso, eles apresentam uma aula sorteada para uma banca. É um processo muito mais longo, mas muito mais efetivo de recrutar professores que gostam de ser professores e que têm as competências necessárias para serem professores. Mas aquele primeiro ponto que está ali é o decisivo. O que o mundo vem se transformando? Finalmente os excluídos estão nas salas de aula. O que precisa ser repensado no papel do professor? Nesse contexto. Eu estudei num colégio de freiras de elite na minha cidade, São Paulo, que era o nosso colégio Nossa Senhora de Senhor. Os professores davam aula como hoje dão aula a maioria dos professores no país, escreviam no quadro e nós copiávamos enxergando a nuca da, naquele tempo só meninas, da menina da frente. 98% dos meus alunos acessam a internet diariamente essa é a aula que vai mobilizar os alunos? Não, com certeza. O professor hoje, tanto na escola privada quanto na escola pública, não pode ser mais um mero fornecedor de aulas. Para ser fornecedor de aulas, poderíamos pegar já o Khan, daquela Khan Academy que tem videozinhos na internet. Você pega uma pessoa muito boa de comunicação e você transmite aulas. Seria suficiente. O professor tem que ser um assegurador de aprendizagem. Um professor de crianças tem que ser um assegurador de aprendizagens. Se eu quero, de fato, ter uma educação à altura do que tem hoje a Coreia, à altura do que tem hoje a Finlândia, eu tenho que, especialmente para o professor de sexto a nono ano, no meu caso, mostrar para ele que ele não é um especialista em matemática, que ele não é um especialista em artes ou um especialista em português. Ele tem que ser especialista em como a criança aprende. O seu saber matemático é importante, é relevante, sem dúvida, mas ele tem que descobrir. E a neurociência aponta caminhos fantásticos para isso. Vejam que a transformação tem uma série de coisas que são um passo atrás para voltar à escola do século XIX, o currículo e tudo. Mas tem que ter uma nova visão do professor. É possível? É possível, sim. Se nós tivéssemos tido tempo, eu trouxe uma série de transparências que mostram que, enquanto o Brasil estagnou nos anos finais, o Brasil parou de melhorar no nono ano, o Rio de Janeiro teve uma melhora de 22%, foi a capital que mais avançou, adotando esses procedimentos aparentemente simples. E nas escolas do amanhã, que são as escolas nas áreas mais complicadas, a melhora foi de 33%, quer dizer, bem acima da média. Isso nos colocou bem melhor no ranking. Falta ainda muita coisa a ser feita, porque transformação leva 15 anos. E, entre elas, aproveitar a dica do Osmar Terra, colocar as escolas, já que tem uma oportunidade que a taxa de fecundidade da mulher declinante nos trouxe, de vagas, para colocar as escolas, não nos inaceitáveis quatro horas e meia de aula que nós temos, mas como os 15 primeiros países no PISA têm sete horas de aula para as crianças. Não porque as mães não podem mais trabalhar, precisam ter onde deixar para ficar sossegado, mas porque a criança precisa aprender muito mais e o Brasil merece. Muito obrigada. Bom, senhores, mais uma apresentação fantástica que nós ouvimos aqui. E os senhores reparam que quando a gente pensa nos problemas da educação e da saúde, muitas vezes a gente cede ao desânimo, ao ceticismo, ao pessimismo e às vezes até ao niilismo, achando que não há solução. E os nossos palestrantes dessa manhã mostraram que há esperança, que essa esperança ela não frustra desde que se possa encarar os problemas da saúde e da educação destemidamente, com coragem, com vontade e com inteligência. São problemas que desafiam e que não devem levar ao desânimo, mas devem levar a um estímulo a soluções cada vez mais bem concatenadas. Eu não sei se o senhor tiver a mesma impressão de que eu, mas eu não senti o tempo passar ouvindo o deputado das materras nem ouvindo a doutora Cláudia Costin. Mas olhando no relógio agora eu vejo que nós só temos mais dez minutos para encerrar esse painel. Chegaram aqui diversas perguntas para os nossos painelistas e eu gostaria de não frustrá-los e deixar que os nossos palestrantes pudessem comentar alguma coisa, mas eu vou pedir que tenham paciência se os nossos palestrantes puderem dar uma resposta global às perguntas tanto quanto isso for possível. O deputado Osmaté recebeu aqui uma série de perguntas, ele registrou todas elas, eu estou vendo aqui no caderninho ao lado, e eu passo a palavra a ele então para satisfazer a curiosidade dos senhores. Bom, eu queria então fazer, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, que eu admiro muito pelas suas posturas e pelo seu trabalho, queria dizer que eu não concordo com a Cláudia Costin na questão que nós somos da mesma faixa etária, e sou um seguidor dela do Twitter, ela não acompanha ela, tudo que ela diz eu anoto, eu, assim, quero cumprimentar a Cláudia, eu acho que ela é realmente uma figura rara, única e com uma visão de política pública de Estado, que eu acho que se tivesse disseminado no Brasil, nós estaríamos numa situação muito melhor do que nós estamos hoje. Cumprimentar, gostei muito, valeu amanhã aqui, só te ouvir aqui, então, valeu o dia, o mês aí. Rapidamente, as perguntas falam sobre a questão de médico, carreira de Estado, se falta médico, não falta médico, eu quero dizer o seguinte, eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro na década de 70, esse ano minha turma faz 40 anos de formada, então, aquilo que eu falei está valendo, sei mais para ser velho do que para ser diabo, e é nessa consciência, a minha turma tinha 300 alunos que se formaram em 1973, 300 alunos, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem 150 alunos formados, por ano. Eu pergunto para vocês, por que essa diminuição? As universidades públicas, se faltar profissionais no Brasil, não precisa construir faculdade nova, só de aumentar, com custo altíssimo, a faculdade de medicina custa mais que uma faculdade de direito, não porque o profissional seja melhor ou não, é porque ele precisa desenvolver técnicas que exigem equipamentos, laboratórios, uma coisa sofisticada, precisa ter hospitais com equipamentos avançados, então, isso custa muito caro para o Brasil, se nós queremos aumentar o número de médicos no Brasil, é bem simples, é estabelecer um percentual a mais de vagas, só nas universidades públicas, garante a qualidade, o custo é infinitamente menor do que criar novas faculdades, e dá uma resposta a médio prazo tão satisfatória quanto criar faculdades pelo interior do Brasil todo. Até porque não tem profissionais, professores e tal, espalhados no Brasil todo, eles estão mais ou menos concentrados nas regiões de maior população. o que precisa é um pacto com os profissionais, a saúde tem um pacto da saúde, tem um pacto de gestão, tem vários pactos que os três entes federados fazem, governo federal, governo estadual, governo municipal. O que precisa é um pacto com os profissionais, nós precisamos combinar com os profissionais o que é o valor, com profissionais que têm um investimento grande na sua carreira, que têm uma carreira longa, eu acho que pode aproveitar esses profissionais também, cobrá-los, se eles estão em universidades públicas, que eles cumpram um papel um ano, dois anos, depois de formado, trabalhando no sistema público também, ajudando, eu sou completamente favorável a isso, mas tem que ter um pacto e estabelecer o mínimo que o mercado do SUS pode atrair o profissional, senão não adianta, nós estamos com, a grande maioria dos médicos não atende pelo SUS hoje no Brasil. Ou quando atende, atende correndo, usa como bico para levar a gente para o seu consultório privado. Então, isso é uma causa grave, é um problema sério. Trazer médico de fora sem fazer esse pacto, sem esgotar as possibilidades internas, eu acho que é um equívoco. Eu acho que pode vir, tudo bem, eu acho que deve fazer, tem que ter uma prova mínima, os profissionais têm que estar capacitados para atender, mas por que não esgotar as possibilidades de remunerar, de carreira de Estado, até, enfim, de dar uma condição de trabalho melhor, como eu falei. Principalmente, sempre com meritocracia, se melhorar a saúde do município, se melhorar a saúde do bairro que o médico atende, ele ganha um prêmio a mais no final do ano, um salário a mais. Isso é fundamental para o sistema funcionar. Do jeito que está hoje, nós estamos chegando num gargalo. Eu acho que tem, o critério da verdade é a prática, se as coisas funcionam na prática, acho que a Cláudia colocou questões aqui importantes. Na área da saúde, nós temos questões como ela coloca. O médico, ele tem uma questão muito, ele tem uma formação muito voltada para a prática, ele tem que estudar, saber que tratamento dá certo para aquela doença, saber diagnosticar e aplicar aquele tratamento. Se ele ficar fazendo discurso filosófico, de teorias e não sei o quê, os doentes vão morrendo, porque ele não consegue acertar. Ele tem que ter critério da prática. A prática, o que funciona? Evidência, que a gente chama de evidência científica. O que funciona? O que não funciona? Quanto mais vai chegando perto da mente humana, mais complicado fica, porque o oceano da mente humana ainda é um oceano desconhecido, em grande parte. Então, aí proliferam as teorias, os discursos filosóficos, e aí começa a complicar. Mas, mesmo aí, a gente tem que ver o que dá resultado e o que não dá. O que tem efeito na prática e o que não tem. Eu acho que é muito importante isso. E tudo para o resultado na ponta. Nós não podemos ficar preocupados em satisfazer só os profissionais. Isso tem que se traduzir no resultado na ponta. Eu andei agora na campanha municipal, lá no Rio Grande do Sul, de casa em casa, em alguns municípios, e fiquei emocionado, como ouvido com o desamparo que está a população na área da saúde. Não é à toa que essas pesquisas que saem hoje sobre a avaliação do governo, a saúde está estourada lá na ponta como o maior problema. A população está desamparada na grande maioria dos lugares. Elas não conseguem acesso ao posto de saúde. Não tem profissional no posto de saúde. O prefeito da minha cidade, dessa cidade, que eu te falei que eu fui prefeito e agora tenho prefeito, houve um achatamento salarial nesses últimos anos e, por vários motivos, a corporação impôs que o profissional, o médico, não pode atender mais que quatro consultas de manhã, oito consultas de manhã e começam as coisas. Aí entra a questão da gestão. E ele inaugurou quatro postos de saúde e os quatro postos de saúde não tem médico. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. mas por falta de um pacto com os profissionais, de uma carreira onde eles possam... O médico está mais preocupado com a aposentadoria que ele vai ter depois do que o que ele vai ganhar agora. Posso dizer isso para vocês. Se ele tiver uma carreira estável e que ele sabe que ele pode se aposentar com um salário digno e tal, ele se dedica exclusivamente ao serviço público. Senão ele não se dedica, é tudo bico. Ele vai atender as pessoas correndo, vai pedir uma pilha de exame, vai sair muito mais caro do que pagar um bom salário para ele e vai e não vai resolver. Para terminar, eu queria dizer o seguinte, tem algumas perguntas aqui do número de pessoas por atendimento, se é mil famílias ou três mil pessoas, dá mais ou menos isso. Família brasileira hoje é 3,5 pessoas por família, então dá mais ou menos isso. É que com família a gente localiza numa base geográfica, por casa, por residência, é mais fácil fazer a base do atendimento. Agora, um gargalo que nós temos é dos profissionais especialistas na área da saúde. Há um domínio das corporações, das especialidades sobre o MEC, sobre a formação dos médicos residentes. Isso nós tentamos, quando eu fui presidente do Conas, a gente tentou quebrar, mas é uma briga cumprida que tem que ter uma posição mais firme do governo em relação a isso. os anestesiais. O Rio Grande do Sul tem 350 blocos cirúrgicos, sala cirúrgica no Rio Grande do Sul. Mais ou menos isso, talvez um pouco mais. Sabe quantos anestesistas formam por ano? 15. Eles não deixam formar mais. E quem controla no hospital público, a residência de anestesia, é a sociedade de anestesiologia. Não tem nenhum anestesista trabalhando para o SUS. Nenhum. O que acontece, os hospitais têm que pagar privado para eles, para eles poderem atender os pacientes do SUS. E em lugar que não tem anestesista é um problema. Uma vez eu fiz, quando eu era superintendente, eles começaram com esse movimento, eu autorizei todos os médicos a fazerem anestesia. Médicos que quisessem, no interior é assim, às vezes é a enfermeira que faz anestesia, porque não tem muita estrutura, não é o ideal. Mas alguém tem que quebrar esse monopólio. não que tenha que pagar mal para o anestesista, mas tem que estabelecer um pacto, um valor determinado que o SUS tem que bancar de alguma forma, o sistema único tem que bancar, e ele tem que atender pelo sistema público. Não tem jeito. Se não, eu acho que são áreas, para quem fala do ortopedista que não tem, oferecer 35 mil para o ortopedista, ele não vai. Ele ganha mais na cidade grande, porque eles são poucos. Eles só formam poucos, a população fica de joelho diante dos especialistas, porque eles não têm número suficiente para atender. Isso tem que quebrar, esse pacto profissional é para quebrar de cima em baixo esses gargalos que nós estamos, desde a carreira para atendimento na atenção básica até isso aí. A mesma coisa vale para as UPAs. Estão construindo um monte de UPAs, não tem médico nas UPAs. Você tem médico lá 24 horas, tantas equipes, não tem médico para as UPAs. Não tem enfermeiro também, em muitos casos. Tem que ter essa rede, a UPA tem que fazer parte da rede, que a UPA não pode ser o primeiro lugar que as pessoas vão, elas têm que ir primeiro no posto de saúde. E tem que ter profissionais para dar conta. Então, eu acho que essa questão dos gargalos, tudo isso é o que a Cláudia falou. Nós temos que ter o resultado na ponta. Eu acho que todo gestor público devia tirar um dia por semana e visitar as pessoas em casa, de surpresa, passar em um bairro, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, ouvir qual é a impressão que elas têm do que está acontecendo no Brasil, no Estado, no município, principalmente no município, que é mais fácil fazer isso. Tinha que ouvir. É impressionante, o primeiro que se aprende, as sugestões que vêm da população. Não precisa, esses conselhos, outra coisa, para terminar, conselhos. Eu ajudei a criar todos os conselhos de saúde que tem no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro Estado a ter e foi o Estado que determinou, o Nelson Jobim era o líder do PMDB no Congresso e ele nos ouvia na negociação da Constituição e depois das leis complementares, ele nos ouvia qual a Constituição, como deve ser um conselho de saúde. Nós determinamos que metade, no mínimo a metade tinha que ser da população e outra metade de quem presta serviço à população. Hoje, eles envelheceram, eles viraram aparelhos políticos, partidários. É uma vergonha os conselhos de saúde, é uma vergonha, não resolvem nada, fazem conchavo com o prefeito, não defendem a população, é generalizado isso, do conselho do município menor até o Conselho Nacional de Saúde. É tudo aparelho político, conforme a ideologia, eles abrem mão, inclusive, de princípios, como foi da farmácia popular, que eu acho que foi, todo mundo acha linda a farmácia popular, a farmácia popular quebrou um princípio do SUS da gratuidade. No começo, por menos que tenha que pagar um remédio, o sistema tem que garantir o medicamento gratuitamente para a população, não é o sistema que nós construímos. Ao quebrar o princípio da gratuidade, você abre o caminho para ter a cirurgia popular, dentro da consulta popular, e cobra um pouquinho por fora, não tem problema. Ah, já não tem, tem dificuldade de atender, a população começa a pagar e acaba a gratuidade, acaba a universalidade. Então, eu acho que tem coisas e os conselhos não reagiram. O Conselho Nacional de Saúde aprovou com louvor essa época, porque tinha afinidades político-partidárias, ideológicas e tal. Isso tem que acabar. Ou o conselho representa efetivamente o usuário, a população, ou ele não tem razão de existir, vamos mudar, então, o sistema. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Passo a palavra agora à doutora Cláudia Cochim. Em primeiro lugar, eu recebi muitas perguntas, muitos parabéns, agradeço, emocionada, eu acho que é possível transformar a educação no Brasil. Comentários, muitas perguntas, sobre como mudar, como mudar a educação. Eu, durante a minha apresentação, eu falei do caso da Coreia e não foi por acaso. Poderia ter citado da Irlanda, que é muito parecido, ou do Japão, no pós-guerra. Você só transforma a educação no país com um projeto político vigoroso de transformação. E esse projeto não pode ser um projeto em que se ouvem as universidades, as faculdades de educação e chamar disso um projeto ou se ouvem os atuais secretários de educação. Na verdade, o que aconteceu com a 8ª Conferência Nacional de Saúde deveria acontecer de uma outra maneira com a educação. É criar um grande consenso nacional, primeiro, de que a educação não vai bem, segundo, que não vai ser com passos de tartaruga para pegar uma linguagem que apareceu aqui em uma das perguntas, que a gente vai transformar a educação. as coisas que vêm sendo feitas, muitas delas estão certas. O Pacto Nacional pela Alfabetização, eu teria gostado mais aos seis anos do que aos oito, mas as coisas estão mais ou menos corretas. Há ênfase em ter livros, inclusive em salas de aula, também é correta. Tem muita coisa correta. O Enem, eu acho uma ideia correta e a prática pode ter aperfeiçoamentos, mas está correta. O que está acontecendo é que nós estamos indo devagar demais. A sexta economia do mundo é 53ª em educação no ranking do PISA. Não dá mais para conviver com isso. E isso quer dizer quebrar essa ideia de fazer mais do mesmo. Enquanto a gente fica falando em autonomia da sala de aula, que é o que a gente vem dizendo, há 40 anos, não vai ser a autonomia da sala de aula que vai virar um projeto nacional transformador da educação. Então, um pouco, fazer algumas coisas que eu apontei aqui. Olhar para a floresta, olhar para a árvore, ter um currículo nacional, montar um sistema nacional de reforço escolar. Tem uma ideia que foi lançada que eu gosto muito. O Cristóvão Buarque levantou a ideia de federalizar a educação. Não acho que é o caminho. Mas tem uma coisa que poderia ser pensada do projeto dele, que é certificar nacionalmente professores, como a Alemanha faz. Você ter um exame nacional de certificação de professores de escolas públicas. Dá a possibilitar a mobilidade desse professor. Não a ideia de um terço do tempo para atividade sem contato com aluno, que foi uma loucura que foi feita. Uma loucura. eu conversei recentemente com toda a área de educação da OCDE. O professor precisa de tempo para preparar a aula, para corrigir trabalhos, para todo mundo. E todos os países têm um tempo para que ele faça isso. O Brasil decidiu dar um terço do tempo do professor, sendo que tem municípios que estão botando estagiários para dar aula, porque não tem professor. Um terço quer dizer que eu tenho que contratar um terço a mais de professores. é uma... É assim, às vezes, na melhor das boas intenções, para jogar para a plateia, a gente vem com ideias disparatadas. E essa ideia não nasceu no Executivo. Essa ideia foi... Alguém fez lobby no Congresso um terço do tempo. O professor é para planejar, para corrigir, para descansar, não há em profissão nenhuma. Então, é importante que a gente tenha um tempo de planejamento, de correção de trabalho, mas nenhuma ideia disparatada. A outra coisa, e ligada ao projeto, é colocar educação no centro da agenda política. Não pensando só a ideia, todo político, se você perguntasse o que você acha a questão número um, vai dizer que é educação. Mas é detalhar isso, é fazer um projeto de verdade, como eu disse, com monitoramento, com avaliação contínua e sem auto-engano. Indo para as perguntas pontuais, alguém perguntou da Khan Academy que não seria uma boa ideia para a educação. A gente decidiu, nas aulas digitais no Rio de Janeiro, para pegar o bem, o caso pontual, aproveitar que a Fundação Lema fez a tradução desses vídeos para o português. Vários professores nossos utilizam, são videozinhos tipo TED, TED Talk, pequenininhos, de, às vezes, dez minutos, explicando o que é uma equação de segundo grau. Em matemática, eles são fantásticos. Nós estamos usando vários, mas porque o professor que elaborou a aula digital, tem validador, tem outras coisas, aproveitou essa experiência. É boa. Agora, nada se transforma em educação sem o professor. Eu posso botar o Khan dando aula para mil crianças, ele não assimila. A criança aprende na interação. Então, o que se... Não é recomendável educação à distância para criança pequena. Você pode usar uma coisa que os americanos chamam de blended learning, em que você tem portais como esse, a Educopédia, mas um professor trabalhando isso com as crianças. A criança não tem a disciplina de estudo que tem alguns adultos. A outra coisa, bom, a prioridade, se é a Copa, os gastos com a Copa, com os eventos. Eu não sou chiita. Eu não sou chiita. tem coisas que soam muito mais bonitas. Lógico que a educação é muito mais importante que a Copa, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que os eventos são grandes oportunidades se os governantes pensarem direito. Qual é o legado social que vai ficar? Eu visitei Portugal pouco depois da grande... Não só da entrada de Portugal na Comunidade Econômica Europeia, na União Europeia, mas de uma participação de uma feira internacional que foi organizada. Houve uma modernização tão importante em Portugal, à época. Isso, alguns países, Barcelona, soube trabalhar tão bem os Jogos Olímpicos. Eu não acho errado, não. Eu acho errado quando olha-se só para os eventos. Os Jogos Olímpicos, duas semanas de Jogos Olímpicos, se eu olhar só para isso, faz o... Mas você pode aproveitar isso com uma grande oportunidade, como nós fizemos, por exemplo, para colocar inglês desde o primeiro ano e melhorar o português ao mesmo tempo. Agora, um comentário. Um comentário sobre profissionalização que foi feito pelo Osmar Terra do médico que eu vou trazer para a educação. O que aconteceu com os professores, com a questão salarial, que foi... Eu vou falar uma coisa contrária ao senso. O salário do professor hoje não é pior do que era há 30 anos atrás. Por que não é pior? Muitos economistas já fizeram conta. O que havia há 30 anos atrás é muita moça virando professora. Ela fazia o normal, virava professora. Ela, enquanto não se casasse, era professora. O salário era baixíssimo, muitas filhas de fazendeiros, muitas... Mas dava grande prestígio. O que houve com o professor é que o professor, além de ganhar um salário pouco atrativo, ele não tem status social e reconhecimento da sociedade. Essa é a grande questão. A outra coisa é, para não aumentar salário, vários governantes diminuíram a carga horária dos professores. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, professor de sexto a nono ano tinha contrato... Contrato. Tecnicamente não se chama contrato, mas trabalhava 16 horas, sendo 12 tempos em sala de aula. Agora, criança não pode lidar com professor orista. Tem que ter tempo para criar vínculo. Então, nós decidimos mudar isso. Professor, desde 2011, o Rio de Janeiro só contrata para 40 horas. Não é 40 horas dando aula sem parar, tem um terço da jornada para outras coisas. mas ele fica prioritariamente numa única escola e ele fica 40 horas semanais. Aí você fala de um professor profissionalizado. E quando o professor fala do seu salário, lembrem-se sempre qual é a carga horária. Porque, para a gente comparar profissões, tem que ver qual é a carga horária. No nosso caso, o salário do professor não é maravilhoso, não está à altura do que nós achamos o ideal, mas um professor de 40 horas, como são os nossos professores agora, ganha, em meio de carreira, R$ 5.200. Não é um salário fantástico, mas é um salário atrativo para ter, como nós dissemos, 55 candidatos por vaga nos nossos concursos. Então, a transformação da educação também passa por uma profissionalização do professor. Professor de criança não pode ser orista. Eu sou professor orista na universidade, mas aí é uma outra coisa. Professor de criança, não. Tem que ser uma escolha madura que um adulto fez de prestar um concurso e dedicar sua vida a essa profissão. É possível? Com certeza. Só para fechar, nós estamos aqui entre juristas e só para fazer um apelo importante pela educação, não há possibilidade de ter cidadãos com críticos e com conhecimento dos seus direitos se a gente continuar ainda produzindo 28 mil analfabetos funcionais numa cidade como o Rio de Janeiro. isso tem que mudar e com muita urgência. Obrigada. Muito obrigada. Senhores, agradecendo aos componentes da mesa, agradecendo ao ministro Gilmar Mendes aqui presente e a todos os senhores, eu declaro encerrada esse fantástico painel da manhã. Aplausos Obrigada.